Galera, fazer aqui um purêzinho, para aqui descascar a abóbora e pôr para cozinhar. Aqui ó, você coloca o sal, você corta fininho, porque quanto mais fino, melhor para o cozimento mais rápido, não demora muito tempo, entendeu? Olha como que está a abóbora. Vai com um rapidão, daqui a pouco, vamos para o próximo passo. Escorridinha, colocar ela aqui, né? E vamos colocar a bagarina. Gravar e filmar é complicado, hein? Dá uma pausinha aqui para colocar os ingredientes. Depois a margarina, coloca o requeijão. Colocar os dois aqui, ok? Gravar e filmar é complicado. Pronto. Você vai pegar a batedeira, né? Vai bater esse negócio. Vamos ver como vai ficar esse negócio. Vamos ver. Vem. Vamos lá. E ficou assim, ó. Ficou muito pastoso. Bem pastoso mesmo. Aí pra quem não gosta dele muito pastoso, é só adicionar um pouco de leite e bater novamente. E é isso aqui que vai ser feito, porque isso aqui vai ser do dia pro outro. Tipo, isso aqui que eu tô fazendo à noite, vai ser consumido amanhã, no outro dia. Aí ele vai ficar mais duro, aí vai ser colocado um pouco de leite. Aí vai dar umas batidas e vai ficar gostoso demais. Aqui, ó. Utilizei umas 5 batatas grandes. Foi mais ou menos 5 grandes. Meio potinho de... Requeijão. 2 colheres cheias de manteiga. Manteiga na margarina. Agora aqui, galera, com a sacada. Coloquei um pouco de purê numa... Panelinha. E vou... Colocar um pouco de leite. Depois de bater, você faz esse processo. E leva ao fogo. E vai mexendo. Mexe tipo... Não gosto de estar fazendo uma polenta. Vai ficar bem cremosa, bem gostosa. Faça desse jeito... Desse jeitinho que eu tô falando, que vocês vão se surpreender. Vocês vão amar esse purê. E com arrozinho... E acompanhado com arrozinho, não tem nada melhor. Não precisa nem de carne pra comer. Muito gostoso. Então é isso aí, galera. Deixa o seu like e compartilha aí. Pra mais receitinha aqui. A gente vai adicionando esse pouquinho aos litros. De acordo. Que você perceba que vai ficar no pastoso. Pastoso. Aqui, ó. Não coloca muito leite. Não coloca muito leite. Isso não vai dar bom. Coloca um pouquinho. Coloca um pouquinho. Depois coloca um pouquinho mais. Você vai perceber que ela vai ficar tipo... Assim, ó. Com uma polenta mesmo. Você não tem noção de como isso aqui fica gostoso. Essa é a melhor e mais deliciosa. Este é o melhor e mais delicioso. Porém, que você vai provar em toda a sua vida. Se você fizer do jeito que eu te falei. Depois, ó. Tchau. Tchau. Tchau.